Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje trago para vocês como é o aniversário aqui na Itália. O aniversário hoje vai ser da minha cunhada, Vitória. Ela está completando 11 anos. E o tema que ela escolheu foi um tema bem tropical. Um tema que tivesse sereia, mar, estrela, areia da praia, pedra. E vou mostrar para vocês como ficou essa decoração. E aqui, gente, é a nossa piscina da campanha. Aqui estamos hoje organizando o aniversário de Vitória. E aqui é um local que a gente fez para quando sair da piscina ter onde ficar, né? E aqui é um local que a gente fez para quando sair da piscina ter onde ficar. E aqui é um local que a gente fez para quando sair da piscina ter onde ficar. E aqui é um local que a gente fez para quando sair da piscina ter onde ficar. E aqui é um local que a gente fez para quando sair da piscina ter onde 있게. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E o seu aniversário vai ser com decoração de marra, de sereia. Tchau, tchau. 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 Tchau, Isabela. Tchau, as amigas de Vitória. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Agora iniciamos a comer. Isso aqui é uma das comidas mais usadas em cumpleaños, aniversários, festas. Sempre quando você vai na casa com pessoas, eles lhe aparecem. O famoso panetone saugado daqui, o recheio é um cachorro, maionese e o torno. A princesa Vitoris está descendo. A princesa Vitoris está descendo. Eles são sensíveis. Vocês são sensíveis. Vocês são sensíveis. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.